Desempenho do Ricardo, Ferrari vs McLaren, Fórmula 2 e também as novidades que a Ferrari pode estar levando para o Japão. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, tenho uma super promoção rolando lá na Paddock BR. Na compra de quatro produtos ou mais, você tem o cupom RACEPACK para ter R$100 de desconto. Isso mesmo que você ouviu. Não perca essa oportunidade, as melhores camisetas de Fórmula 1, todas as equipes, todos os pilotos, camisetas especiais lá na Paddock BR. E se você for comprar um, dois, três produtos, tem o cupom RESSACF1 que você também vai ter desconto. Então entra lá na Paddock BR, o link está aí na descrição. Vamos mais uma vez aqui fazer o mesmo esquema de ontem. Temos notícia importante, por exemplo, da Ferrari que vamos falar. Mas também temos algumas perguntas dos membros e hoje eu vou estar aqui lendo as perguntas do Discord. Então sem enrolação, vamos para o seguinte. O Gustavo já fala. Chegamos a comentar durante a corrida, após o Verstappen sair, e ficando de olho nos tempos do Pérez em relação às Ferraris, deu para perceber que o mexicano teve dificuldades de se aproximar dos carros mais à frente, mesmo de cara para o vento. Pelos tempos de volta, vimos uma Ferrari que se adaptou melhor ao circuito, ou esse carro tem um ritmo bom, considerando as outras duas provas também? Eu acho que tem um pouquinho das duas coisas aí, Gustavo. Eu cheguei a comentar sobre isso no primeiro vídeo do Grande Prêmio da Austrália. A Ferrari tem sim um bom ritmo, mas claro, comparado ao Verstappen, isso fica mascarado. Só que o Pérez, nas outras duas provas, andou melhor que as Ferraris e do que as McLaren, e agora não conseguiu chegar perto. Então eu acho que tem um combo. O Grande Prêmio da Austrália pela pista, temperatura, compostos, acerto da Red Bull, acabou não sendo a melhor pista da Red Bull no geral, e nós vimos isso desde o sábado. Só que a Ferrari também estava um pouco melhor do que geralmente apresentava na temporada, nas outras duas provas. Então tem um pouquinho de cada coisa. Não vou falar que pronto, a Ferrari agora é a grande favorita porque não é. Mas com certeza deu um passo à frente. Então tem um pouquinho das duas coisas aí sim. O Boladão fala, Matheus, uma corrida muito boa do Sainz hoje. Durante a corrida me perguntei se não vale dizer que o Sainz está na mesma prateleira do Rosberg, já que sempre que pode ele entrega resultados muito sólidos. Você acha que se tivesse um carro vencedor ele entregaria resultados ou até mesmo brigaria pelo campeonato? Boladão, eu acho que foi você que fez essa mesma pergunta lá no YouTube, não foi não? Porque se não foi, teve uma pessoa que colocou exatamente a mesma coisa que você. Rosberg, questão de brigar por campeonato e tal. Eu respondi no vídeo passado, então para não ficar aqui dando volta na mesma coisa, dá uma olhada lá no vídeo passado que eu respondi exatamente essa pergunta aí lá. O Breno diz o seguinte, Fala, Matheus, ótima corrida das McLarens que agora se mostraram terceira força. Mas minha pergunta é sobre o ritmo do Norris comparado ao Leclerc. Será que em ritmo de corrida a McLaren está pau a pau com a Ferrari? Porque no Qualify a Ferrari é mais rápida que a McLaren, sem dúvidas. E na corrida? Será que tem diferença de ritmo também? Bom, quando a gente olha esse gráfico aqui da performance do Leclerc com o Norris, você vê que sim, eles ficaram alternando performance durante grande parte da corrida. Nos três extintes eles têm essa alternância. Então o ritmo foi sim muito bom. Só que a estratégia de pneu era diferente. Então a gente precisa colocar na balança o seguinte, o Norris estava tendo o pneu melhor no final dos extintes, enquanto o Leclerc, por conta da sua estratégia, conseguiu imprimir um ritmo um pouquinho mais forte no início. Então nesse gráfico você vê basicamente isso também. O Leclerc trocava o pneu, conseguiu um bom ritmo, o Norris posteriormente ia lá e conseguiu um bom ritmo por conta do pneu mais novo. Eu até achei que no final da prova o Norris chegaria mais no Leclerc, ele não conseguiu chegar. Eu acho que a Ferrari estava um degrauzinho acima, só que o Norris manteve um bom ritmo. Então não vou dizer que a McLaren chegou na Ferrari necessariamente, porque acho que não, mas foi um passo à frente também. Bem, a McLaren no grande prêmio da Austrália deu um passo à frente, vamos ver se isso se repete para o Japão, que é uma pista bem diferente da Austrália. Petrov, falando, o Ricardo tem mostrado dificuldade em mostrar serviço com esse carro e surgiram rumores recentes da imprensa neozelandesa apontando o Lawson como substituto imediato. Possivelmente em Miami, você colocaria o Lawson já nesta temporada ou esperaria até o fim do ano para definir o futuro do Ricardo? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que o Ricardo é um piloto que a gente já conhece o potencial dele, já sabe o que ele tem a entregar. Eu esperaria até o meio da temporada, porque aí qualquer coisa você dá aquele período das férias para fazer tudo. Você demite o Ricardo, traz o Lawson, ele pode talvez estar participando ali de umas sessões de treinos livres antes das férias para poder já ir pegando mais a manha do carro. Então eu acho que eu colocaria o Lawson na segunda parte se o Ricardo mantiver esse ritmo. Eu não sou muito fã de fazer troca no meio da temporada, mas é uma possibilidade que eu acho mais plausível e que teria menos danos para a equipe do que trocar imediatamente em Miami. Trocar em Miami talvez não seja a resposta. Você vai jogar o Lawson na fogueira, o cara não vai ter tempo para treinar com o carro, por isso que eu falei, se você já tem o intuito de trocar o Ricardo pelo Lawson, então bota o Lawson para já ir fazendo uns treinos livres, que aí ele vai pegando a manha do carro. Quando ele for sentar para ser titular, ele já vai estar muito mais acostumado com o carro, né? Ele não teve pré-temporada no carro, por exemplo, então ele não tem a bagagem que os outros têm. Mas eu faria isso, eu esperaria o meio da temporada. E a Mika está perguntando, você tem interesse em abordar a temporada da F2? Essa temporada é definitivamente uma das mais interessantes dos últimos anos, valeria a pena comentar sobre. Eu sei que a F2 e a F3 são complicados de acompanhar devido aos horários péssimos das corridas. Tenho sim o intuito, inclusive eu falei as duas primeiras corridas, se não me engano, comentei ali no canal, só que nem sempre, infelizmente, eu vou conseguir assistir as corridas. A última mesmo agora eu vi muito por alto, então fica um pouco difícil, né, de eu comentar todas as corridas. Mas aquelas que eu consegui assistir, pode ter certeza que eu vou falar, porque eu estou interessado sim nessa temporada da F2. Parece que está bem legal mesmo. A F3 eu já acho mais complicado, mas a F2 pelo menos eu estou com um pouco mais aí de organização para buscar acompanhar, beleza? Então essas foram as perguntas dos membros, fechando aí esse ciclo dos membros. Agora eu vou falar com vocês sobre a Ferrari, isso porque nós temos novidades importantes, já tinha comentado isso com vocês em alguns vídeos, e aí tem algumas confirmações. Primeiro, a Ferrari falou que sim, estão compreendendo melhor o gerenciamento de pneus do carro, esse carro nasceu melhor, ele é mais fácil de lidar, o Frederico Vassor confirmou, e eu vou deixar as fontes aí na descrição para vocês, que está sendo mais fácil para os pilotos entenderem o gerenciamento de pneus, eles conseguem extrair mais do carro, conseguem poupar mais os pneus, então a Ferrari não está sendo aquele carro que com 10 voltas acabou a performance, porque com o meu pneu. Então isso é muito bom. Isso realmente é um ponto positivo para a Ferrari, porque eles estão dando um passo à frente. Só que tem um outro detalhe muito importante que eu tinha comentado com vocês há um tempo, e que foi confirmado praticamente, que é o quê? A Ferrari realmente terá alguma atualização no Japão, ela vai adiantar alguma atualização que viria em Imola, a temporada europeia onde vai ter a grande corrida por desenvolvimento, mas ela vai antecipar atualizações, e a principal que está sendo dita é justamente no assoalho. Eles não trocariam o assoalho todo, seria uma novidade ali na parte de trás do assoalho, na parte traseira do assoalho, mas já buscando ter um pouquinho mais de performance. Em Imola, sim, a Ferrari vai ter atualizações mais agressivas, mudando as entradas de ar, por exemplo, então é onde eles vão buscar dar um salto para mais próximo da Red Bull, claro que a Red Bull não está parada, ela também está melhorando o seu carro. Só que a Ferrari tem compreendido melhor esse pacote, então agora que eles estão compreendendo o pacote e já atualizando o carro justamente com o intuito de chegar na Red Bull, eles mesmos estão falando que é para ser mais agressivo no desenvolvimento, então talvez a Ferrari tenha identificado que sim, se eles acertarem a mão como, por exemplo, a McLaren acertou ano passado, ou como a Alpine acertou em 2022, eles podem sim brigar com a Red Bull mais frequentemente. Não vou dizer com o Verstappen, mas com o Pérez sim, então é mais, digamos assim, plausível. Nós vamos ter que esperar para ver se realmente vai acontecer isso e eu torço para que dê certo, para que eles levem a atualização no Japão e dê certo de ter mais performance, porque seria excepcional para a categoria, eu acredito que todo mundo que é antes de fã de piloto ou equipe é fã de Fórmula 1, de corrida, todo mundo quer ver disputa. Então seria muito legal se a Ferrari conseguisse chegar ali para a gente ter ali um repeteco de 2022 daquela primeira parte, né, da Ferrari e Red Bull brigando. Vai ser difícil? Muito. O histórico da categoria nos mostra que não é simples você chegar numa equipe tão dominante. Mas é possível, não é impossível, então vamos acompanhar para ver. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, já também falando para vocês da Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, com lançamentos a preços assim excelentes, o link está aí na descrição, não perca essa oportunidade, porque você tem sim jogos excepcionais lá. Tem mais links aí embaixo também, dá uma olhada, um grande abraço, valeu e falou!